12 horas e 11 minutos, é nesse momento que eu falo pra Ricardinho, solta a sirene, Ricardinho. Na manhã de sábado, uma comerciante foi estuprada no Mauavinho, zona leste da capital. Ela retornava pra casa quando tudo aconteceu. O crime revoltou os moradores. É destaque de polícia que a gente vai trazer aqui na tela pra você com a Priscila Mello. Ivanilde Pedrosa dos Santos tinha 52 anos. Segundo os familiares, ela passou a madrugada neste bar. Tudo aconteceu quando ela voltava pra casa. O corpo de Ivanilde foi encontrado sem roupas nesta rua que é caminho da casa dela. Segundo as amigas da vítima, um homem a estuprou atrás desta carreta por volta das 5 horas da manhã. Ele viu que ele estava abusando ela e deixaram de mão, né? Viu ela, deixaram de mão, como uma vez a pessoa vê o outro, né? E deixaram de mão. Aí passou. Aí depois ele passou de novo, estava fazendo a mesma coisa. Aí quando eles foram pra ali, aí viu ele ali no canto. Quando ele voltou, que viu que era ela, focou o celular dele. Ele correu atrás dele, só que não pegou mais não. A suspeita é que ela tenha morrido por causa dos ferimentos na cabeça, porque o suspeito bateu várias vezes. Ao lado do corpo foram encontradas as roupas e a prótese dentária da vítima e ainda a cueca dele. Nenhum pertence de Ivanilde foi roubado. Ela não andava com o celular, nem... Acho que ela andava com o dinheiro da merenda dela, que ela tem uma banca de merenda. Ela vende merenda e ela era uma boa pessoa. Não tinha... Assim, ela bebia a cervejinha dela, mas não tinha briga com ninguém, não. Segundo os moradores, as carretas paradas no bairro causam perigo, porque já houve vários estupros e assaltos atrás delas. Muita gente se esconde aqui atrás. Fora de hora, a gente passando aqui, a gente não sabe quem está aqui atrás, quem deixa de estar, porque é tudo escuro. Até porque aqui é tudo escuro. Revoltados com a morte da comerciante, os moradores do local incendiaram as carretas no fim da tarde de hoje. Esse caso entra para mais uma estatística de mulheres vítimas de estupro. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, em 2016, mais de 600 mulheres foram estupradas em Manaus. Este ano, quase 250. É um homem doente, né? Um homem que faz uma coisa dessa, é um homem doente. Como é que pode fazer uma violência como essa, fazer uma violência dessa, fazer uma violência dessa com uma mulher? E, gente, olha, eu tenho a impressão que a culpa não é da carreta, a culpa é da maldade humana, é o ser humano que é ruim. Não é porque a carreta está lá, não, é o ser humano que é ruim. Agora, se tem problema de iluminação pública, é verdade. A falta de urbanismo, a gente vê ali, a falta de infraestrutura, causa realmente um aumento na violência. Isso é estatística, isso é estatística. Porque se está sem luz no poste, é muito comum que os usuários de drogas se coloquem ali para que ninguém veja, que o ladrão se esconda, mas não é culpa de carreta, a culpa é do homem. É o cidadão é que tem a maldade no coração e faz esse tipo de perversidade com a pessoa. Mas a polícia vai achar, a polícia vai encontrar. 12h14, a gente vai trazer informações para você agora sobre parentes e amigos de Janaína e Bueno. A Janaína foi morta a facadas pelo marido Anderson da Silva em junho deste ano na frente de familiares e na frente da própria filha. Amigos e familiares se revoltaram e protestaram. Por quê? Porque ele vai responder o processo em liberdade. Foi concedida a liberdade provisória do acusado e ele vai responder o processo em liberdade. E é o que a gente acompanha agora na tela. A concentração foi na Rua 5, no bairro Monte Sinais, zona norte de Manaus. No local, amigos e familiares estavam revoltados. Eu acho muita covardia o que aconteceu, né? Primeiro porque uma jovem como ela, que não fazia mal a ninguém, uma menina do bem, né? Com todo futuro pela frente, não poderia ter morrido dessa forma, tão covardemente, sem mais chances de defesa. Janaína foi morta com cinco facadas em junho deste ano. O assassino foi o marido dela. O que mais choca nesse caso é que o crime foi na frente da mãe e da filha de quatro anos da vítima. A criança chega pra mim e pergunta, avô, cadê minha mãe? Eu tenho que dizer que a mãe dela tá no céu, mas um dia ela vai voltar, entendeu? Porque ela ainda não entende o que aconteceu com a mãe dela. Aí ela diz, vovó, a mamãe já tomou banho porque a mamãe tava toda suja de sangue. Aí ela diz, vovó, aquele homem era tão bom lá dentro de casa, aquele homem se tornou um homem tão mau. Andresson da Silva ainda chegou a esfaquear a mãe de Janaína. Ele foi agredido por moradores da área e em seguida preso. No último dia 28, foi solto pela justiça e agora responde em liberdade. Se infeliz, ele feriu oito pessoas, fora a minha filha que ele matou. E a justiça soltou esse cidadão sexta-feira. Então nós queremos justiça pra que ele volte pra penitenciária pra ele pagar pelo que ele fez. A passeata percorreu as principais ruas do bairro, com um sentimento em comum, justiça. Olha, deixa eu só explicar uma coisa pra vocês aqui, porque às vezes os juízes do Poder Judiciário se colocam numa situação muito delicada em relação à população. Deixa eu só explicar uma coisa pra vocês aqui. Quando uma montadora faz o carro, o carro tá lá parado. Ele precisa de um condutor pra que esse carro entre em movimento. É assim que funciona com o Poder Judiciário e com o Poder Legislativo. Quem faz a lei é o Poder Legislativo. Código Penal, Poder Legislativo. Código de Processo Penal, Poder Legislativo. As leis de processo penal que preveem, inclusive, casos de liberdade provisória quando criminosos cometem determinados crimes e preenchem determinados requisitos, tá na lei. O Poder Judiciário é o condutor desse carro que é feito pelo Poder Legislativo. É o Poder Judiciário que dá movimento à legislação. Não é o Poder Judiciário que faz a lei. Então, a justiça soltou. A justiça soltou porque tem uma lei que permite que o juiz conceda a liberdade provisória no caso de homicidas ou de pessoas que estão respondendo o processo criminal. Então, a culpa não é da justiça. A culpa é da lei. A gente precisa, aqui, assumir a nossa responsabilidade. Isso eu já tô falando pra você que tá aí do outro lado. Que não foi votar ontem. Porque nós sempre fazemos isso. Nós nos rebelamos e não entendemos direito a quem cabe cada poder, a quem compete o quê. E culpa o poder errado. O Poder Judiciário aplica o que tá na lei. Se nós queremos uma lei diferente, nós precisamos entender o que é um processo legislativo, precisamos entender o que é um poder legislativo e escolher os nossos representantes do legislativo com consciência, entendendo o que cada um quer fazer pela gente. Deputados federais, deputados estaduais e os senadores. É deles, eles é que fazem a lei. Vereadores, no caso, de leis municipais. São eles que fazem as leis. O Poder Judiciário só aplica a lei. Agora que eu, no meu ver, é realmente uma injustiça. Uma pessoa que matou uma mulher na frente de todo mundo, ficar liberto, é uma injustiça. Eu considero que é. Essa lei precisa mudar. A mesma lei que dá a um homem de 17 anos, porque ainda não completou 18, tem 17 anos e 12 meses, não completou 18 anos, aí mata, estupra, faz barbaridade, e ele vai receber uma medida sócio-educativa. Não, essa mesma lei, essa lei precisa mudar. E a culpa não é do Poder Judiciário, não, minha gente. A culpa é do Poder Legislativo. É ele que tem que se preocupar em mudar essa legislação. 12 horas e 19 minutos. Solta a freada aí, Ricardinho, porque eu tenho dica que eu vou dar pra você que tem do outro lado. Vamos amenizar aqui essa história, vamos amenizar aqui essa conversa. Vamos prestar atenção na dica de qualidade de vida que eu tenho pra você. Vem cá. Ei, você que tem do outro lado, sabe que a gente, que é mulher, tem que se prevenir contra a osteoporose. Você sabia que a osteoporose é uma doença silenciosa, que enfraquece os ossos e provoca fraturas? É uma das principais causas de fraturas. Por isso, você não pode tomar qualquer cálcio, não. Pra prevenir a osteoporose, tome calcitran. Dá uma olhada aí nesse depoimento. O meu médico falou que à medida que o tempo vai passando, a gente vai perdendo massa óssea. E ele me pediu uma reposição de cálcio. Comecei a tomar calcitran, voltei ao médico, refiz os meus exames e a reposição está dando resultado. Calcitran é ótimo. Viu aí, com apenas um comprimido ao dia de calcitran, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. E se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, tome calcitran MDK. Milhares de pessoas já se beneficiaram tomando calcitran. Tome calcitran. O cálcio certo pra você não se arrepender depois. Calcitran está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogaria Farmaben. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque calcitran por outro cálcio. Olha, você que tem do outro lado, são 12 horas e 20 minutos. Agora, vamos falar com o pessoal que está afastado pelo INSS, que tem auxílio doença ou benefício por invalidez. Essas pessoas estão sendo convocadas para fazer uma atualização de cadastro. A prioridade tem sido as pessoas que já estão aí há mais de dois anos usando o benefício e precisam passar por uma perícia. Quem não for, corre o risco de perder o benefício. Quem traz os detalhes pra gente aqui na tela é a Priscila Mello. Priscila. Olha, Márcia, essa convocação do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, é para a reavaliação dos benefícios concedidos por auxílio doença e aposentadoria por invalidez, que há mais de dois anos não passam por uma perícia. Aqui no Amazonas já foram enviadas mais de 2 mil cartas convocando essas pessoas e até agora foram feitos 824 atendimentos. Esses benefícios são benefícios de auxílio doença que estão há mais de dois anos sem nenhuma perícia médica de revisão. Na sua maioria foram benefícios concedidos judicialmente e que por algum motivo não foram revisados por mais de dois anos pela perícia do INSS. Então a ideia é de que esses benefícios com mais de dois anos de duração sejam revisados para a gente ver em que pé está a incapacidade no momento. Muitos deles, com mais de dois anos sem revisão, a doença já estabilizou e às vezes não tem mais aquele fator que gerava a incapacidade. Outras vezes já é caso até de necessidade de uma aposentadoria por invalidez ou de uma reabilitação profissional. Para fazer a perícia, quando o beneficiário recebe a carta em casa, ele deve ligar para o número 135 para agendar o atendimento. O prazo é até o dia 21 deste mês para que essas pessoas façam essa reavaliação. Se não, o benefício será bloqueado. Até agora, 151 benefícios foram suspensos por causa da falta de comparecimento dos atendimentos. E você aí de casa pode verificar se seu nome está na lista de convocados pelo site www.inss.gov.br. Priscila Mello para o programa Agora. Obrigada, Priscila. Agora que ninguém vai dormir no ponto e perder o benefício precisando. Estou falando de quem precisa realmente do benefício. Tem que correr lá no INSS. 12 horas e 22 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos trazer as informações aí de chuva. A gente viu que estava fazendo um sol danado aqui na nossa cidade e essa madrugada choveu e choveu forte em Manaus. E teve muito prejuízo pela cidade. O Célio Paiva é quem traz os detalhes para a gente. O Célio. Pois é, Marcelas Mar, nós estamos aqui no Beco Iara, na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na zona norte de Manaus. Isso aqui era o caminho normal, mas ele foi tomado aqui por esses galhos de árvores, porque na madrugada desta segunda-feira, em decorrência do forte temporal que atingiu aqui a capital, nós podemos perceber aqui, olha, uma árvore em cima desta residência de madeira, o que causou todo esse prejuízo aqui aos moradores da comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Vou pedir para o nosso cinegrafista Gato Júnior mostrar aqui a dificuldade que é para passar aqui. Isso aqui já foi resultado que os moradores se mobilizaram e fizeram para derrubar um pouco dos galhos da árvore que caiu em cima da residência aqui e estava aí colocando em risco a própria vida dos moradores. Realmente tombou uma situação muito difícil durante a madrugada. Eles relataram momentos aí de desesperos. E essa comunidade aqui, segundo a Defesa Civil do município, a Zona Norte e a Zona Leste de Manaus foram as áreas mais afetadas com a forte chuva que atingiu a capital na madrugada desta segunda-feira. A Dona Ivone é a dona da casa onde a árvore tombou. Dona Ivone, a senhora estava sozinha na residência, queria pedir para a senhora venha aqui com a gente. Estava sozinha na residência no momento que a árvore tombou na sua casa? Sozinha, sozinha nessa hora. Só eu e Deus. Foram situações aí, um momento aí de realmente desespero, Dona Ivone. Espero que quando eu me fiquei em pé, a casa já estava esfregando tudinho, caindo as terras. Só não caiu porque Deus se curou, mas está aí, está destruído. Meu marido fez a casa, cai. Não tem o marido. Tem ninguém, só Deus. A senhora está abrigada aonde agora? Eu estou aqui. Não tenho onde ir. Só a misericórdia da minha vida. Olha, Marcela, mas a situação não só da dona Ivone, mas de outros moradores também aqui da comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, de acordo com a Defesa Civil do município, pelo menos 15 ocorrências já haviam sido registradas só no início desta manhã de segunda-feira. A maioria de destelhamentos e também tombamento de árvores sobre residências. Em outras áreas aqui do Perpétuo Socorro também, uma árvore tombou na beira da rua e também uma casa aí ficou toda destelhada. Nós conversamos com a Defesa Civil e eles reforçaram principalmente os cuidados. É difícil porque prevê essas situações da natureza como forte temporal que ocorreu aí na madrugada, mas a Defesa Civil orienta aí os moradores principalmente dessas áreas mais vulneráveis aqui da capital. Todas as ocorrências entraram na madrugada em decorrência dessa chuva que caiu, as famosas chuvas de verão que ocorrem durante esse período de verão. Então agora, para as famílias, até uma orientação para as famílias que têm residência próxima, que têm árvores próximas da residência, procure já podar para que não ocorra. Agora essas chuvas vão ser constantes, chuva com vento forte, então corte sua árvore, faça uma poda para que não venha acontecer isso. Nós vamos continuar, Márcia, acompanhando os estragos causados pela chuva aqui na capital e mais informações, a cobertura completa a partir das 6h15 da noite no Jornal em Tempo. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. A produção manteve contato com a Defesa Civil e esse número de ocorrências subiu para 21 ocorrências. Foram 21 ocorrências e a gente vai trazer, obviamente, outros detalhes para você que está acompanhando o programa, como o Juscelio muito bem disse, às 6h15 da noite. Agora é um problema, a gente torce, torce, torce para chover, aí quando chove dá uma desgraça dessa, né? A gente vê uma chuva dessa forte, a árvore tomba na casa, tomba no carro. O diretor está aqui me dizendo que é muito difícil você podar casa, você podar árvore, porque tem muita árvore que está ali emaranhada no fio, está correndo o risco de cair sobre as casas das pessoas e é muito difícil porque tem que pegar a autorização do órgão, tem que pegar a autorização do outro, tem que diminuir um pouco essa burocracia, tem que defender, sim, o meio ambiente, mas a gente não pode também fazer com que esse meio ambiente acabe prejudicando a família, né? Prejudicando o cidadão, para acabar prejudicando as pessoas. O Ivan está me dizendo que tem três árvores na frente da casa dele, que eu já fui lá, que são árvores realmente muito frondosas, muito grandes, né? Com muitos galhos que estão já quase emaranhando nos fios da rede elétrica e ele não consegue podar a bendita da árvore porque não tem quem autorize a poda. Já chamou bombeiro, já chamou Manaus Energia, não foi? Já chamou todo mundo e não consegue, assim, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e ninguém faz nada. Tem que esperar cair a árvore para o bombeiro poder correr e acudir, porque antes ninguém faz nada. É uma dificuldade, viu? Eu penso que a gente precisa diminuir um pouco essa burocracia. Vai um fiscal, vê, dá para podar? Então poda e acaba logo com isso. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, continua ligado com a gente, a gente está quase acabando, mas tem uma última informação que a Marquilza Pereira vai trazer para a gente. Foi uma fuga na Dagmar Feitosa. Foram 34 menores que fugiram, 18 foram recapturados e ela traz os detalhes para a gente. Marquilza? Isso mesmo, Márcia. A movimentação é grande aqui no Centro Socioeducativo Dagmar Feitosa, que fica na Alvorada. 34 menores fugiram hoje, 18 foram recapturados ainda pela manhã. Segundo a Secretaria de Direitos Humanos e Assistência Social, as equipes estão envolvidas nas buscas aqui pelas imediações. Esses 18 foram recapturados por policiais militares. Alguns foram encontrados dentro de ônibus do transporte coletivo aqui perto. Bom, a secretária Graça Prola disse que vai ser feita uma contagem agora. A polícia militar foi chamada. Como dois buracos foram feitos, um no prédio e outro no muro, os menores podem ter tirado aí estoques, barras de ferro. Isso pode colocar a segurança dos funcionários em risco também. Marquilza Pereira parou agora. Obrigada, Marquilza Pereira. Outras informações você também vai acompanhar às 6h15 da noite no Jornal em Tempo. Fica ligado. Agora chegou o momento do nosso bolo da vovó Tereza, o nosso agora premiado. A gente vai lá para o Novo Aleixo. Não diga alô, diga bolo da vovó Tereza. Atenção. Alô. Bolo da vovó Tereza. Ganhou. Quem está falando? Eloísa. Fala com a produção aí, viu, Eloísa? Olha, gente, deixa eu dizer aqui uma coisa rapidamente. Ontem estava todo mundo de plantão aqui na nossa TV. Várias equipes trabalhando para poder fazer essa cobertura que você viu com a Priscila Gama trazendo junto comigo aqui no programa. A gente queria agradecer a Cantina Guiotto, que fica ali depois da bola do menu do lado esquerdo na Tancreia do Neves. Cantina Guiotto, que tem rodízio de pizza. Quero mandar um beijo muito grande para o Fábio, que é o responsável lá da Guiotto, que eu adoro, adoro o rodízio de pizza lá da Guiotto. Só pizza deliciosa, principalmente as pizzas doces. Você está vendo aí na sua tela o telefone para contato lá da Cantina Guiotto. Tem rodízio lá todo dia. Ótimo. Pizza doce, pizza salgada. Diz o telefone para mim, diretor, quando estou conseguindo ver aqui no retorno. Diz aí para mim, 3632, 3632-2008, 3632-2008, é o telefone da Cantina Guiotto. Um grande beijo para todo mundo de lá. Eu como na Cantina Guiotto, adoro a pizza de lá. Um grande beijo para todo mundo, principalmente para o Fábio. Um beijo para vocês e muito obrigada por ter dado esse suporte para a gente no dia de ontem, porque estava todo mundo faminto com tanto trabalho. Doze horas e trinta e um, a gente vai encerrando o nosso programa da comunidade, mas amanhã tem mais. Fica ligado aqui com a gente, viu? Dez e cinquenta a gente está por aqui.